Caderno de leituras número 55 Pão e poesia Ischroel Stern Tradução de Luciano Ramos Mendes Leitura e seleção de fragmentos de Bernardo RB O apartamento geralmente me lembra de um poema Um poema famoso que eu não gosto Um poema muito popular e que não é muito auspicioso Um poema que é citado a cada pogrom A cada tragédia E que é tão bonito e refinado Como só o sofrimento judaico consegue ser Dê aos mortos as mortalhas Dê aos vivos o pão Você conhece esses versos? À primeira vista tudo bem, é simples e generoso Mas experimente uma análise mais detalhada Quando de um só fôlego dizemos Dê aos mortos as mortalhas Dê aos vivos o pão Os vivos também são uma espécie de mortos Mas mortos que precisam comer E qual cadáver terá o atrevimento de dar um tapa na mesa Nos deem as mortalhas Seria um algazar geral Volta para o teu descanso Também aquele que vive Precisa ficar deitado ou sentado como morto Até que alguém, de bom grado Lhe corte um pedaço de pão Do mesmo modo como se corta um pedaço de algodão para o morto E não é só isso Quando damos aos mortos as mortalhas Logo tudo está em ordem Jamais houve um defunto à revista Que se recusasse a submeter-se E não estivesse satisfeito com o modo das coisas Exigindo alguma coisa diferente Então pra que é que os vivos precisam de mais que pão? Eles não são mais do que cadáveres Só que cadáveres que precisam se empanturrar Quando há uma coisa tal Que tira todo o resto de vista Cintilando sozinha Quando há algo que abafa todos os clamores e barulhos Todos os lamentos e murmúrios E ecoa sozinho nas orelhas Como pesados sinos de cobre Então isso é o despertar do sangue O chamado do pão O canto do sangue Certamente quando se tem fome Não se quer nada além de comida Comida Mas se todas as coisas querem envolver-se em si mesmas Se toda a sua saudade está numa única lágrima É exatamente essa a fonte da poesia Essa é a hora em que tudo te pressiona Te esmaga Te agarra como um alicate A fome Não se economizou no sarcasmo Ao diferenciar-se um estômago faminto E as coisas elevadas Foi a esperteza barata que triunfou Naturalmente Os sóbrios não o entendem A sobriedade é a inteligência do bolso do colete de um homem A poesia é a inteligência do homem A riqueza é um brilho do exterior A pobreza um brilho do interior Portanto Os pobres entendem a poesia mais profundamente Só não coloque uma divisão entre você e eles Não se convença de que uma tal iguaria Não é para as entranhas deles Não frite uma costeleta feita de uma mistura de pão e mortalhas Não pense que um homem pobre é um defunto que mastiga e engole Seja prudente com os pobres Pois é aqui que o homem começa a se tornar rico Pois é aqui que fazem-se os mais nobres Pois é aqui que o homem começa a se tornar rico